Inshallah o que é a minha gente lhe é que eu vou que eu vou é que eu vou minha irmã guapa o que é a minha mãe? eu vou ficar aqui eu vou ficar aqui eu vou ficar aqui que eu vou ficar aqui ahood e eu vou ficar ali eu tô ventando mas eu treio mas eu vou ficar aqui Ainda que ele disse a 50 anos, ''Você, nos mandou um ódio, o que viu que ele saiu, mas ele ficou sozinha e se ficassem em cair''. E a fé por uma fé, e a fé, e a fé. Mas, quando lhes mandou um ódio, ele disse, que ele disse, ele disse, que ele disse, Não sou um pepo, não se lembra, não se lembra mais de uma cama, não se lembra, o pepo. Quando o pepo se lembra, o pepo se lembra, que se lembra, não se lembra, não se lembra, não se lembra. O quão você acredita que você faz? Eu vou dar uma flecha. Eu vou dar uma flecha. A flecha é uma flecha. Ela me dizia uma flecha. E eu vou fazer uma flecha que eu conheço e falo com nada. O que estamos fazendo? Parece que o fogo de rar é que fica com uma dor. Por isso que eu vou dizer uma dor, só pra ela ficar com uma dor. Por isso que eu procuro uma dor ou você pôe uma dor de rar se não conhece o maracalho, mas ele não é só fria. E eles não são brinquedos e não estão brinquedos. Mas o tipo de pecado é um maracalha, e eles não esperam que esse maracalho afetado. Então, o que é que eu acolhava? Além de ter uma glória, nós cumpriamos um pecado, e eles também têm um maracalho, Umegi ukarangi Ukarangi manjano Na ukasabisha, uharipifu Katika majani, katika miti, katika matunda Yani wakaona Kumba dharba inapuja Bado tula dhalu Uangele indelea Baadihi, baada yote haya Kuali ingelea ya kufuru na Kona kufuru Na ni'ma za nizimu Wasahabu anabupata Dile ni'ma Wanasawu kama midwago 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 Yakufuruna Binimati ilahi Wallahu alam Wana kufuru ni'ma midwago Yani hawatambui kama midwago Kafanya Wema Nakua parili lakini Wanaona kama kumba hudari wako Uwemenyesha, wamehima, wamehanywa Masawu ya mituka Kwa dia uwezo wawo Mizi mungu anasema Wala in Arsalna Wengi wamefasili Kama kumba kwa kiaapo hapa Na hapa Nanna hapa kumba He Au bimana Waizzatina Wajalalina Mizi mungu anasema Kwa mungu kufu zetu Na utu kufu wetu Tunubu peleka Upipu Ukasababisha madhara Wabizasi wangili indirea Kukufuru kwa wawo Jana wali kwa na furayi Furaha ya batal Na thulma Mungu anevu Baleo kusha kupata nguwa Wajalalina Wajalina Wando Wawo Lakini sasa Wino pukuja Kabadilika Hawa honi kumba Yale Yamekujia kwa sabi Yabitendo Vyawo Hawa honi kabisa Wana indirea Tu badinu kufuza Lakini Mtu akili Natizama Rahamizi mungu Kwa tete Mvua Tukweza Kula E Lazima Tumushukuru Nashukrani Tumabudu Natizama Tumulidisha Kila Nakakitaka Muzi mungu Subhanata Lakini Haya Tafauti Kwa watu Nye kukufuru Sasa Basi Ikiwa Nihivu Muzi mungu Anasema Ewe Muhammad Hwa Wezi Watu Hawa Hawa Makureji Hawa Kutweza Anamambia Fa Inna Kala Tusmi Mauta Haya Khamsi Nabi Haki Kwa Kwa ni Muhammad La Tusmi Mauta Hwa Kwa Sikilizisha Kwa Sikilizisha Wafu Hwa Muhammad Hwa Kwa Fanya Maiti Waka Sikiyah Al Mauta Maiti Wala Tusmi Sikilizisha Hwa 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 São as duas manias que engenharam às 19 educationais. O que é isso? A duas manias que engenharam. Isso é uma doutora aí, quem vai poder tirar as duas mãos? Como esses são, a minha mãe também tem a uma doutora. Eu vou conseguir fazer essa doutora. A melhor é ser doutoraus daquela pessoa. A questão é que sempre estava fazendo a doutora. Os inimigos de vocês estão achando o treco choralhos todos os inimigos estão galego dos inimigos. Mil meaningfulmente os que vocês acharamaram combs bur. Ko단 com os inimigos de vocês estão achando que eles estão achando que existentes no setor viver. Obrigado. Lês crianças falaram que esse μποrer não 4000 e durante. Lista quando eles acharam na Earth, eles Milkemam. E aí, o que é isso? O que é isso? Se isso demonstra o Senhor, é que é o que é Sr. pegue sobre o que é que ele… porque o Senhor, é que ele não vai me apresentar. Mas quando ele falou que ele era um cara mais diferente, ele nãoamba. O Senhor você diz que ele é o Senhor. Ele morreu em todo o que é poder humano com uma bênção. Ele morreu com a bênção. Deus abençoe. Háu atu ambavu Assum Háu atu lini Muta, wumisha kufa Nyonyo zau zime kufa, siuawawaku hay Lakini nyonyo zime kufa Haji siki Nasaha Háu uewe huwezi Kwa sababu Hawassi zau, hisia zau Zote, sensi zau Zishaharibika Zimeharibika sensi Zaku siki ya, na kukupima Na kuona Na moyo kukupenda Zia naulitaka mwizi mungu Kwa hibu weki wa hawa Hawassi zau Sensi zau zimeharibika Zimehikazia technical fault Kutokana nini Kutokana nadhunuku zau nyingi Zimeharibu sensi zau Hikawawezi Hisia zau Hikawatena Hakuna nasaha zinaweza kuafika Hikawawezi Kutokana nadhunuku zau Kutokana nadhunuku zau Kwa hibu moyo kutokana nadhunuku zau Kutokana nadhunuku zau Kutoka nadhunuku zau Com o corpo que deixaram, o corpo que deixaram rindo, é amém. Ainda não se assemá-me doa ou não se assemá-me do meu coração. É assim que os pessoal... São amigas de nós. Eles vão estar e estes mesmos. para fazer isso eu não somente mas ele está aqui o que ele disse no amor que eu não escolhi muito não são mas o que eu disse o que eu disse nós nos transformamos O que é o que é o que é? 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 O que é?